Protagonistas dos doramas coreanos que seriam namorados incríveis na vida real. Tenho-nos vários protagonistas que estabeleceram um padrão elevados quando se trata do namorado ideal. Quando você pensa em seu ator dos doramas coreanos, existem alguns que vêm à mente e alguns que você sabe que definitivamente não entrariam nessa lista, ou seja, Jodantai de Depentose. Vou dividir em três partes essa lista para não ficar muito grande. Kim Jaivook, Hard Private Life Kim Jaivook como Ryan Gold em Hard Private Life causou uma impressão tão forte, que ficou conhecido por definir os termos de qualidades que um namorado deveria ter. O que o tornou sua imagem tão sólida aos olhos dos telespectadores? Sua paciência, humor, estilo, modos e capacidade de amar de todo o coração o tornaram mais do que qualificado para esta lista. Apesar da sua bagagem e dificuldades enquanto crescia, isso não o impediu de amar Sung Dook Mi, Park Min Yang, descaradamente. Ele é sempre sincero, honesto e verdadeiro sobre si mesmo e seus sentimentos. Além disso, um grande bônus é como ele se dá bem com a mãe de Duke Mi. Ele não seria apenas o namorado mais perfeito, mas também um ótimo genro. Kang Aneu, Para Sempre Camélia Sempre que Kang Aneu e sua interpretação como o idiota apaixonado Van Yong Sikin para Sempre Camélia vem à mente, não posso deixar de ouvir sua voz em minha cabeça, Dong Baek Shi. O personagem de Kang Aneu é tudo o que você poderia querer e muito mais em um namorado. Ele é dedicado, sincero com seus sentimentos, não tem medo de se comprometer e sempre defende Dong Baek, Gong Yu Jin, não importa o que aconteça. Ainda mais, Kang Aneu prova que é a qualidade de namorado perfeito quando ele coloca o filho de Dong Baek sob sua proteção e se certifica de estar sempre lá para ele. Ele defende o filho dela quando os treinadores e outros pais o humilham, ele desempenha o papel de figura paterna sem esforço. Yong Sikin é o namorado perfeito que está sempre disposto a ser leal como um cachorrinho. Lee Jong Suk, Romance Is a Bonus Book Shael Ho, Lee Jong Suk, está apaixonado por seu amigo Kang Dan Yi, Lina Yang, desde que ele se lembra. Ele dolorosamente a observa se casar com um homem que não a merece, e ele continua amá-la de longe, muitas vezes indo para sua antiga casa quando sente falta dela. A dedicação e lealdade de Shael Ho a essa mulher é o tipo de amor que todos merecem. Ele diz a Dan Yi que a única pessoa no mundo de que ele precisa é ela e que ela pode ficar com ele o tempo que quiser até se reerguer. Sua generosidade e compaixão por ela não tem fim, o que o torna incrível.